O que é que isto está a fazer no México? Só no Egito é que há destes sarcófagos. Vale dores, Jeff! Estás bem? Ótimo, não foi tão mal como me pareceu. Daqui para fora! O Ted e a múmia vão em missão! Rá! Amon! Ramona? Não, não! Tem pausas no meio! Temos de ir a Paris! Oh, não! O que foi? Os nervos dão-me razas! Oh, oh, oh! O que é que tu fizeste à Mona Lisa? Arrigeia? E como é que é? Fãs da múmia? Agora fizeste-lhe bonita. É a múmia mais raquítica que eu já vi em toda a minha vida. Estás amaldiçoado! Profissionais. Tu não és meu pai? Ai, sou mesmo bom nisto. É uma ótima equipa. Estas maldições passam a ser permanentes, senão as curam depressa. Pede o Explorador e a Tábua de Esmeralda. Oh, aquilo é super fixe. Brevemente nos Cinemas O que foi isso? É uma tomatina que eu te disse? Obrigado.